No Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, olhamos para o que tem acontecido em Portugal. Este ano já foram registados 33 homicídios. Em 2012 foram 40 as mulheres mortas em episódios de violência doméstica. A Associação de Apoio à Vítima organizou uma ação de sensibilização na Rua Augusta, em Lisboa. Colocou 40 sacos de cadáveres com manequins de plástico. Tinha 27 anos, foi estrangulada por ciúme pelo namorado. Outra vítima com 39 anos foi morta com uma arma de fogo pelo companheiro. São 40 casos. Representam as 40 mulheres mortas em episódios de violência doméstica em Portugal em 2012. Este ano já vão em 33 homicídios. A crise aumenta o impacto da vitimação, pode até perpetuar a vitimação e, por outro lado, aumenta o sentimento de desesperança e de medo da vítima. A campanha na Rua Augusta, em Lisboa, pretende deixar as pessoas intolerantes à violência. Quem, por aqui passou, não ficou indiferente. Como é que é possível uma coisa destas? As pessoas não nasceram para isto? A minha choca, a minha arrepia-me. Acho que isto é... não sei, não tenho palavras, é uma coisa bárbara. Realmente isto choca profundamente. Nos dias dois não se admite. É nos 16 gabinetes de apoio à vítima da APAV que muitas mulheres pedem ajuda. O desemprego e a dificuldade de encontrar uma casa levam as vítimas a questionar a sua autonomia. Cada vez mais o número de pessoas que nos pedem ajuda, mas que, sobretudo, o que querem fazer connosco é avaliar o seu grau de risco e fazer com elas planos de segurança pessoal. Portanto, não têm capacidade para nem conseguem perceber-se fora da relação abusiva, porque acham que não vão ter condições. Para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação de Violência contra as Mulheres, a Cplp e o Governo lançaram também uma campanha que vai ser apresentada em todos os Estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Eu digo não. Eu digo basta. Não podemos permitir. É preciso combater. É preciso denunciar pela igualdade, pelo respeito e pelas mulheres. Eu digo não a todas as formas de violência contra as mulheres. Contra a violência eu dou a cara a esta a principal mensagem. numa campanha que condena todas as formas de agressão às mulheres e que constitui uma grave violação dos direitos humanos. Está marcado para amanhã de manhã.